Tomado pela mão com Jesus eu vou, sigo como ovelha que encontrou o pastor, tomado pelo... Santo de hoje morreu dizendo, Jesus Maria bendita, paixão de Jesus. Isso porque toda a sua vida foi dedicada para a causa do evangelho. Tiago da Marca é o santo de hoje. Ele nasceu no ano de 1391, numa aldeia de marca de Ancona, Itália. Recebeu no batismo o nome de Domingos. Seu pai e sua mãe morreram e ele ficou aos cuidados de um homem muito rico, que o encaminhou para os trabalhos administrativos. Desta forma, São Tiago conheceu a crueldade, a desumanidade do mundo, tomando a decisão de se retirar para o convênio. Quando despertou para a vocação a vida consagrada, São Tiago viajou para Babiena, Toscana. Conheceu e conversou com franciscanos. Gostou tanto que resolveu entrar para a família de São Francisco de Assis. Recebeu o hábito, tomando o nome de Tiago, no convento de Nossa Senhora dos Anjos, perto de Assis. Ele dormia apenas três horas por noite e passava o restante da noite na meditação das coisas celestes. Não comia carne e jejuava, inviolavelmente, as sete quaresmas de São Francisco. A única pena que sentia era de não poder dedicar-se à pregação, único emprego que desejava na sua ordem. Para conseguir o que tanto desejava, foi a Nossa Senhora do Lorê. Celebrou a Santa Missa e, depois da consagração à Santíssima Virgem, ela apareceu para dizer que ele foi ouvido nas orações. Começou a pregar com tanto fervor que ele nunca subia ao púlpito, sem tocar os corações mais endurecidos, fazendo muitas conversões miraculosas. Como sacerdote, ele dedicou-se nas pregações populares, onde, de modo simples, vivo e eficaz, ele espalhava a doutrina católica em diversas regiões da Europa. São Tiago anunciava e também denunciava toda a opressão social, pois os negociantes, os mercadores daquela época, eles emprestavam dinheiro às pessoas e cobravam juros abusivos, deixando todas as pessoas reféns dele. São Tiago pôs um fim nisso, sabe como? Ele fundou bancos populares que emprestavam dinheiro para as pessoas que necessitavam com juros mínimos. Por fim, São Tiago se instalou em Nápoles, onde teve a revelação que aí terminaria os seus dias. Como de fato aconteceu em 28 de novembro de 1476. Isso depois de ser atingido por uma doença mortal. Foi canonizado em 1726, pelo Papa Bento XIII. São Tiago da Marca, rogai por nós! Tchau! Até a próxima historinha, crianças! Fiquem com Deus! Tchau! 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 Tchau!